Flávia Monteiro confirma a participação no novo filme do Lucas Neto. Ela confirma que será mãe do Lucas e da Giovanna no filme O Príncipe Lu, que estreia em janeiro nos cinemas. Olha, gente, consegui voltar pra dar oi. Ó, galera no carro. Olha a situação. Olha a situação. Olha o estrada. O sol hoje foi violento. O sol foi violento, tá, Deusinho? Tá, gente. Só apareci pra dar beijo. A gente parou aqui pra almoçar. Vamos almoçar agora. E vamos que vamos. Porque o dia mal começou. E já gravamos, filmamos muito. Beijo. Até. Agora estamos aqui... Nos retoques. Nos retoques. Com o Klausinha aí atrás. O dia é longo, minha gente. Estamos lá noturna. E agora estou assim, só conseguindo, aqui, nessa cadeira, falar um pouco com vocês. Mostrando um pouquinho aqui do dia a dia da filmagem. Algumas coisas a gente não pode mostrar a pedido da produção, tá? Então... Tem que mostrar pouco. Mas daqui a pouco eu vou mostrar muito. Outro dia. Amém? Amém. Outro dia, assim. Vamos um pouquinho mais à frente, né? Quando me autorizarem. Já tomei, 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 tomei o Ribotril. Já foi pra dentro, o Ribotril. Só assim a gente tem você aqui, Cassinha. Todo mundo exausto. Todo mundo exausto. E aí, gente. Falou do quê?